Bem-vindo ao canal PR Gambias, pessoal! Hoje está andando de bicicleta aqui na minha cidade, né? Fui pertinho comprar uma merenda e eu vi essas impressoras aí jogadas, né? Elas estavam assim coladas numa casa, montadas uma em cima da outra e eu, opa, está no lixo, então vamos pegar. Então eu peguei para poder tirar os motores delas, né? Motores e outros componentes que podem vir a ter. Componente eletrônico é difícil elas terem. Então eu peguei todas elas e pela manhã, né? Eu desmontei todas elas e o resultado foi esse aí que vocês vão ver agora. Vamos lá! Ah, lembrando que todas são da HP, pessoal! A mesma marca, porém em modelos um pouquinho diferentes, né? Principalmente de cores, mas praticamente são as mesmas coisas e encontramos isso nessas impressoras. Então está aqui, pessoal, o resultado do desmonte dessas quatro impressoras. Já botei as carcaças dela lá fora. Eu aproveitei somente isso aqui. Vamos lá! Esses motores, vamos contar aqui, um motor, eu deixei essa engrenagem aqui, pessoal, esse conjunto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito com três, que são esses aqui, ó, ok? Aqui, pessoal, vem um motorzinho logo em cima das três impressoras maiores, né? Esse motor aqui, ó, eu já testei uma vez, ele é 12 volts, né? É 12 volts. Aí vem esses aqui, ó, que vocês estão vendo, são até bonitinhos, né? Pena que eles não são tão potentes, mas dá para fazer alguma coisa com ele, pessoal, ok? Vem também correia, fio, algumas encrenagens, molas, né, ó, você quer fazer um projetinho com molas, está aqui. E eu gosto muito desse aqui, pessoal, desse tipo de ferro aqui, ó, porque aqui eu faço, eu aprego na parede para colocar um suporte, pessoal, uma prateleira, né? Eu estou fazendo ali para colocar, organizar lá mais o meu escritório. Beleza, pessoal, ó, inclusive esse aqui, ó, nessas impressoras, ó, vem três desse aqui, ó, que é um cano oco. Se você quer fazer para algum projeto, pessoal, é um cano oco, ó, ok? Vem três dessas, né? Um em cada impressora, está aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o like e vamos projetar. Valeu, obrigado e até mais.